Quantas crenças, quantos pensamentos, quantos sentimentos em nossa vida está sendo formado desde o ventre da nossa mãe e quantas delas ainda estão em ocultas e quantas delas ainda já é percebíveis para você que já entrou no caminho do autoconhecimento, para você que já despertou a tua mente subconsciente, já despertou o seu eu de que existe algo a ser curado e que você pode mudar, que você pode fazer essas transformações. Então quando eu quero cocriar alguma coisa e eu estou cheio de limitações que vem se formando desde pequeno, desde a minha infância, quantas coisas não deram certo e afirmou ainda mais de que a vida é difícil. Então talvez você faça aí afirmações positivas e você fala, poxa, eu sei que a riqueza está vindo até mim, eu sei que a prosperidade está chegando na minha vida. Agora eu peço para que você feche os seus olhos, inspira bem profundo e solta com a boca semi-aberta, solta pela boca, para que não retenha nenhuma informação. Então, inspira e solta e se conecta com essa frase que eu vou falar agora, o dinheiro na minha vida é questão de tempo. Perceba como o seu corpo reage com esta frase, o dinheiro em minha vida é questão de tempo. O que vem aí para você? O que você percebeu? Uma ansiedade? Uma calma? Uma alegria? Uma certeza? Ou você falou, eu estou cansado de esperar? Será se ele vai vir mesmo? Será se esse dinheiro está demorando tanto? Ou será se você pensou, eu acho que ele nunca vai chegar? Olhando para a minha vida, parece que ele nunca vai chegar. E aí você, quando percebe quais são as suas respostas internas, que são as emoções ocultas, você percebe que essas são as suas barreiras. Quando você fala, eu percebo que o dinheiro não me quer, o dinheiro se afasta de mim, o dinheiro corre de mim, eu estou sempre com dificuldades. Então, toda memória que vier na sua mente depois da pergunta, eles são as memórias inconscientes, que devem ser tratadas, que devem ser eliminadas. Como que a gente faz isso? Nós trabalhamos os decretos, nós trabalhamos as formações, são maneiras de frases onde nós não conflitamos o subconsciente. Porque se eu ficar afirmando, eu sou rico, eu sou rico, eu conflito a minha verdade, eu conflito o meu subconsciente. Então, eu não posso usar essa frase no meu estado aqui, nesse estado que eu estou agora, no acordado. Eu preciso fazer isso somente quando eu estiver no estado alfa, tá? Lá no canal tem escrito assim, ó, meditação alfa profundo, Rosana Online. Você vai encontrar essa meditação para você fazer o estado alfa. Quando você estiver no silêncio da sua mente, aí sim, você pode colocar as afirmações. Eu sou rico, eu sou bem-sucedido, eu sou próspero, eu consigo, eu posso. Mas quando nós estamos na nossa consciência e eu fazer essas palavras, ele vai conflitar diretamente com o meu subconsciente e fazendo com que forme barreiras que impede eu de acessar, sim, a vibração correta para ter o meu sonho, né? Porque tudo é um estado vibracional, tudo é um estado de energia. E aí, quando conflita, gera energia. E energia é a comunicação com o universo. E é por isso que a mudança vibracional, ela é feita através da remoção dos blocos emocionais, que são, né, a rejeição, o abandono, a tristeza, a raiva, né, o merecimento, né, o tanto que você se vê capaz, o tanto que você se vê incapaz, o tanto que você se sente de amor de si mesmo, ou o tanto que você mesmo se rejeita, né, o que você fala de você, o que você fala dos outros interfere muito naquilo que você é, naquilo que você tem dentro de você. Porque é um número gigante de crenças e blocos ocultos. E aí, quando você consegue remover isso, você, sim, está pronto e aberto para acessar a frequência da prosperidade, da abundância, do amor, da saúde e tudo o que você merece ser. Até breve, meus queridos!